Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos iniciando aqui mais um episódio da nossa série de Let's Go Pikachu Pokémon. Essa área é popular para encontros. Eu estou orgulhoso de ser um treinador Pokémon independente em um local de encontros. Tu é o bichão mesmo, hein, cara? Tá, eu vou deixar você saber. Eu sou muito forte. Você quer batalhar comigo? Claro que eu vou, velho. Claro que eu vou batalhar com você. Vamos nessa, gente. Não esquece do like aí se vocês gostam dessa série assim como eu. E aí, a mala. Beleza? Machop. Olha, um Pokémon lutador, gente. Boa. Eu estou com o nosso Charmander aí, gente. Cara, vamos lá, hein. Charmander. Amber. Vamos queimar esse maluco aí. Bora. Meu Charmander está no nível 15, né? Será que ele... Eita, pega, velho. Caraca, maluco. Que ataque bonito, velho. Ataque muito bonito. Tá, o Amber do Charmander, gente, ele é muito fraquinho, né? Mas eu vou continuar usando aqui porque tem a chance dele deixar ele pegar... Pegando fogo, né? É, já era. Já era, Charmander. O Amber, coitado. Volte. Ela tem mais alguém, será? Ah, gente. Ó. Tá, eu poderia mandar o Pidgey? Não, eu vou mandar o Bulbasauro que ele precisa de XP também, tá? Ó, Bulbasauro, eu escolho você. Bulbasauro, vamos D. Deixa eu ver. Vai, New Weep. Vai. Bora. Chicote de vinhas. Toma. Caraca, velho. Ele só dá esse ataque, mano. E esse ataque é bem fortinho, né? Hum... Lit Seed. Bora. Recupera a vida do Bulbasauro, velho. Vamos lá, hein? Eu deveria ter jogado esse Lit Seed antes, né? Mas tudo bem. Ai, caraca, mano. Boa. Recupera um pouquinho. É. Quase nada, né, gente? É bem... É bem pouquinho, mas ajuda. Eu vou tentar fazer ele dormir. Vamos ver se ele dorme? Uh! Boa. Sleep Powder. Dormiu. Beleza. Agora a batalha é nossa, velho. Eu tenho que usar esse ataque antes, velho. Estou vacilando demais, gente, nas batalhas aqui. Lit Seed aqui para a gente recuperar um pouquinho do Bulbasauro. Só o Charmander aqui já era, né? Infelizmente. Vamos lá, Bulbasão. Deixa eu ver. Vamos Divine Whip novamente aqui, vai. Tum! Já era. E era só esse Pokémon que ela tinha. Show de bola, gente. Vitória é nossa. Está longe do Bulbasauro pá ainda, né? Mas a gente ganhou aqui algumas pequenas recompensas. Vamos seguindo, tá? Opa, ela me deu aqui. Ah! Ela me deu aquele ataque, gente. Cara! Hum! Olha que interessante, pessoal. Causa dano igual ao level que o Pokémon que usa o movimento. Ah! Ok! A gente veio aqui só para pegar essa TM, tá? O que nós temos aqui? Esse daqui, gente, é um treinador Pokémon que está fantasiado de Nidorino. E ele quer entrar na máquina para separar as células dele ali, que ele fala que é da fantasia dele. É igual eu tinha no desenho, tá? Alguma coisa nesse sentido. Então, o que é? O que eu tenho que fazer mesmo? Tá, eu tenho que botar para rodar o negócio. Onde será que é? Cara, deve ser no PC, né? Só pode, né? Vai. A tela diz alguma coisa sobre um teleporte. Vai lá, cara. Tira essa roupa daí. Ok? Pode entrar com segurança. Eu estartei a máquina e vamos ver o que acontece. É o Pikachu. Cara, que bonita a Katsune. Ih! Ah, o Nidorino vazou. Então era você. É o Bill. Obrigado. Te devo uma. Ei! Você tem a sua Pokémon Box bem aí na sua mochila. Bom trabalho. Se você pegar muitos Pokémons e sua Box estiver cheia, envia alguns Pokémons para o Professor Carvalho. Tá. É aquela velha história, né? Cara, e o legal é que isso aqui segue bem fiel o que aconteceu no desenho, né? Se eu não me engano, é a primeira vez que eles conversam lá com o Professor Carvalho e... Enfim. Tem essa questão aí de enviar Pokémons para lá. Se eu não me engano, é quando o Ash captura o Krabby. Se eu bem me lembre. Beleza? Bom, deixa eu ver onde que eu estou. Acho que a gente já pode ir descendo agora para a outra parte aqui. E seguir o nosso caminho, né? Exatamente. Bom, aqui embaixo eu vou ter duas escolhas, né? Ou dois caminhos, pelo menos. E aí, galerinha? Beleza? Na verdade, é para cá. Eu vim por ali, né? Então eu vou ter que descer agora. Preciso de... Uai. Não é por aqui, não? Não é para cá. Preciso de um centro Pokémon para recuperar o meu Charmander. Quero ele muito forte aí na nossa equipe. Então, vamos ver se é por aqui, mano. Olha aquele Psyduck, velho. Eita, nois. É um Shiny, gente. Vamos lá buscar ele. Espera aí, espera aí, espera aí. É Charmander. Eu falei Charmander? É o Psyduck? É o Psyduck, né? Ah, eu espero que ele não tenha sumido, cara. Ah, ele sumiu, gente. Está de sacanagem comigo, cara. E agora eu tenho que voltar lá. Ah, que tristeza, mano. Vocês viram, né? Eu não estou louco, né? O Psyduck é azul, cara. Daí eu dou a volta de novo e ele aparece de novo. Daí é sacanagem, né? Mas, beleza. Vamos seguindo. Vou por aqui. Nem vou olhar para cima agora, velho. Se aparecer alguém, nem vou voltar. Porque ele some, né? Infelizmente. Sai do nosso campo de visão e ele acaba sumindo. Mas, beleza. Pelo menos a gente está indo aqui para o caminho certo, né? Rota 24. O que você achou aí, mano? Ah, achou alguma coisa. Ah, uma berry. Boa. Valeu, mano. Continue caçando aí, tá? Vamos seguindo, então. A gente deu a volta naquela região ali da ponte, né? E agora não tem mais volta. O Squirtle, galera. Putz, a vida. Me devolva minha pokebola. É o Squirtle malandro, será? Squirtle. Nossa, velho. Meu Deus. Como isso aconteceu? Eu preciso de ajuda para cuidar dessa casa. Volta aqui. Mano, é aqueles Squirtles lá que é tudo malandro, né? Pô, Squirtle é muito da hora também. Cara, cada Pokémon tem essa personalidade, né? Eita. Pikachu. Caraca, o que aconteceu aqui? Ajuda aí, Pikachu. Olha as pegadas, gente. Mano, ele literalmente quebrou a porta ali, né? Tá, você quer que eu passe para lá, né? Ah, pessoal. Aquela policial estava cuidando dessa casa. Lembra que a equipe Rocket tinha entrado aqui? Eles entraram aqui, destruíram e roubaram alguma coisa assim, né? Enfim. O Squirtle a gente não vai poder capturar agora, pelo jeito, né? Então, beleza. Vamos seguindo. Ah, o malandrão aí, ó. Então, você é? Ah, você é um inocente, é? É o que veremos. Equipe Rocket. Vamos lá, gente. Vamos acabar com eles, hein? Eu deveria ter passado no centro Pokémon. Esqueci, velho. Hot Gate. Putz, que Pokémon medíocre, cara. Vai, PJ. Nosso PJ, ele quer evoluir, gente. Ele só não evoluiu ainda porque eu estava jogando em off. E eu pensei, pô... Não, vou deixar para eu evoluir em vídeo, né? Então, vamos lá. Ataque rápido aqui do Hot Gate. Que nível que ele é? 15. É, o PJ aqui não vai ter muita força, velho. Roast. O que o Roast faz mesmo? Ai, caraca. Esse ataque dele é forte, hein? Reperei minha vida. Nem sabia que esse ataque ia fazer isso. Wing Attack. Ataque de asas. Vamos lá. Essa mordidinha do Hot Gate é forte, galera. Puxa vida, hein? Toma! Vamos lá que o Hot Gate parece ser mais rápido do que o nosso, né? Aê, boa, garoto. Quase, hein? Quase. Mais um da equipe Rocket derrotado. Vamos seguindo. Valeu, falou, vacilão. E, ó... Sendo bem sincero, gente, acho que eu vou voltar. Ah, ele me deu um TM do Dig. O Dig é bom, galera. Eu vou voltar para recuperar meus pokémons. Aguenta aí. Beleza, pessoal. Pokémons recuperados. Opa. Se eu descer aqui, eu volto para a cidade lá, né? Deixou não errar o caminho dessa vez. Aqui a gente precisa do Cut para cortar isso daqui, né? Esse arbusto aí. Cidade de Selurion. É onde a gente estava, né? Olha o ginásio ali. Boa. E aqui é aquela parte do Cut que a gente precisava. Então, beleza. Estamos seguindo. Volta, Charmander. Rota 5. Vamos seguindo para a nossa próxima aventura. Olha. Musiquinha da hora, hein? Olha o vacilo ali, velho. Nanabarys. Beleza. Você vai querer batalhar? Ô, Yoshi. Hum. Vai rolar batalha, hein? Tá, parece que a gente não consegue passar por essa entrada aqui. Por quê? Mas o caminho subterrâneo deve nos levar à cidade de Vermilion. Hum. E aí? Segura isso aqui por um segundo. O que ele fez? Eu estava me perguntando o que é essa coisa brilhante no seu cabelo. Oxe, ele me deu um presente, galera. Um revive? Tá, beleza. Ah, entendi, galera. Ele me deu dois. Eu já entendi porque deve ser difícil essa passagem aqui nesse túnel, né? Tá. Você tem SS Tickets? Não. Tá, eu tenho, na verdade. Você tem certeza que eu posso ter isso? Você sabe que eu definitivamente vou, certo? De onde você tirou isso, afinal? Você conseguiu isso daquele Pokémon falante? Ah, era do carinha que a gente tirou da fantasia lá, que ele achou que era um Pokémon falante, né? Enfim, eu entendi tudo. Vai lá. Tá, ele me deu dois revives, gente. Porque, muito provavelmente, deve ser uma região tensa ali, né? Passar por essa caverna. Ih, como é um local... Deixa eu ver... Pra que a gente vai pra onde? Eu tô meio perdido agora. Ah, tá, tá, tá. Hum, ele não vai deixar eu passar, né? Tá, ele queria achar pra beber. Não vai deixar eu passar, né? Beleza, cara. Então é o seguinte. Essa casa aqui tem alguém? Isso aqui é o quê, na verdade? É um centro Pokémon? Não. Ô, Dito! E aí, senhora? Eu sou a Daycare Lady. Tá. Tá, na verdade... Ela cuida de Pokémons, galera. Como assim, velho? Ah, será que é... Se a gente deixar que ele fica treinando? Eu deixei o Pidgey aí, vamos ver? Olha lá o Pidgey lá, ó. Só que isso aqui sai caro também, né? Tá, vamos pegar o Pidgey de volta. Custou 100. Se eu não me engano, é isso, gente. Ela fica treinando Pokémon, tá? Beleza. Ela é uma cuidadora de Pokémons. Vamos vir nessa parte aqui agora. Ó, um Growly! Caraca, eu quero! Ah, mano! Que ódio, galera. Todo lugar que eu... Olha lá! Era um Abra! Putsa vida, mano! Agora começou a parecer uns Pokémon da hora, velho. Ah, com certeza eu quero o Abra. Adoro a Lakazan, velho. Nossa Senhora. Abra, tu vai ser meu, cara. Se prepara. Opa! Ó, ó. Ah, moleque. Na pinha dele. Na pinha. Dois, três de primeira. Uh! O nosso Abra. Show de bola, gente. Cara, eu vou colocar o Abra na minha equipe. Com certeza, tá? Quem mais? Tá lá o Abra. Vai ser adicionado ao Pokédex. Ele dorme dezoito horas por dia. Se sentir perigo, ele vai se teleportar pra um lugar seguro enquanto ele dorme. Se eu não me engano, o Abra, gente, quando ele é Abra, ele só tem a habilidade de teleporte, né? Cadê o Growlite? Ah, mano! Ele sumiu! Ele sumiu, gente. Ah, que sacanagem. Se bem que tá. Eu tenho o Charmander, né? Eu não iria trocar ele pelo Charmander, eu acho. Então é isso. Ah, dá pra passar por aqui. Que legal. Vambora, então? Vambora, gente. Tô com o Abra. E agora? Será que eu ponho o Abra na minha equipe? Acho que eu vou pôr, gente. Eu vou pôr o Abra na minha equipe, velho. Party. Tá, e quem que eu vou tirar o Pidgey? Nidorino, gente. Acho que já deu, né, velho? É... E agora? E agora? E agora? Acho que eu tenho que abrir a Pokébox... Ah... Pokébox? Ai, ai, ai. Nidorino? Cara. Valeu, mas... Acho que o Abra vai ser mais interessante agora, hein? Você vê que o Abra é nível baixíssimo, né, gente? Ah, vamos indo, tá? Tem um carinha aqui que eu acho que vale a pena conversar com ele. Vamos ver que tipo de informação que ele tem. Quando o Pokémon está no meu ombro, ele me deixa saber com a sua cauda, onde tem um item, alguma coisa assim, perto do chão. Então tá bom, cara. O meu também, velho. O meu também serve pra isso. Olha o túnel. Bonito, hein? Opa. Vou pegar aqui a Pokébola. Repelente. Beleza. Nem sei se é repelente, acho que é. Olha que bonito que tá aqui, gente. Charmander vem iluminando. Cara, que... Corredor gigantesco, hein? Só isso? Tranquilo assim? A luz não é muito boa lá embaixo, né? As pessoas jogam um monte de coisa lá embaixo, eu ouvi. É, tinha umas Pokébolas. Tinha itens, né? Pessoas jogam itens. Que coisa, não? Rota 6. Uh! Pediu outro ali, gente. Ah, eu vou capturar. Pediu outro. Que nível que ele é? Nível 12. Tá. Se bem que nível 12... Baixinho, né? Vou capturar só pra ter na Pokédex. Se bem que se ele escapar, gente, eu vou fugir. Por quê? Porque o nosso ali, a gente vai evoluir e também vai ter ele na Pokédex. Então, tanto faz, né? Tanto é que eu nem vou trocar, que o meu Pidgey tá mais forte que esse aí. Tá lá, então. Pidgeotto. Boa, garoto! Seguindo, então. Ó, um Growly aqui. Uh! Que bonitinho, galera. Que bonitinho. Eu vou dar um docinho pra ele, hein? Raspberry. Será que ele gosta? Vai! Nossa, perfeito. Acabou de comer o doce. Pokébola perfeita tem que ser nossa, né? Também. Oh, cara. Oh, carinha. Nice! Boa. Como eu tava dizendo, também, eu acho que nem vou usar ele na equipe, gente. Mas é legal ter ele. Eu acho ele super bonitinho. Toma. E é difícil de capturar, hein? Teimoso, bichinho. Cara. Mais uma, vai. Calma. Foi! Nossa, agora foi horrível. Quer ver que agora que foi ruim, teoricamente... Vai capturar... Não. Ah, ele vai fugir, né? Foi. Nossa, velho. E olha que eu dei uma Raspberry pra ele, né? Uh! Ah, mano! Esquece. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Eita, nois. Mais um abra ali em cima. E aí, senhor? Eu irei batalhar com você como um gentleman. Tchau, man. Vamos ver. Que nível que ele é? É o Edward. Tem um Pokémon só? Eve! Uau. Que bonitinho. Charmander, tu tem que aprender Flamethrower, alguma coisa assim, velho. Porque esse Ember aí é muito vacilo, mano. Na moral. E é nível 16, o Eve, ó. Quick Attack. O Ember não é tão forte, galera. Olha isso. Que ódio. Eu vou jogar uma Smokescreen só de sacanagem, velho. Vamos lá, velho. Vamos ver se ele erra algum ataque, né? Uh! Diminuir a precisão do ataque dele. Vamos dar um Scratch agora. Errou, errou. Não adiantou nada, velho. É. O Charmander tá muito fraquinho, velho. Ele precisa de ataque novo. É, e o negócio lá que eu usei não adiantou nada, né? Tudo bem. Quem vai finalizar essa pra nós é você, Bulbasauro. Olha, se fosse o Pikachu aqui na frente, galera, ia levar todas, tá? Eu tô com preguiça de usar poção. Sleepowner, já faz ele dormir, vai. Cara, aqui não, hein? Dorme, garoto. Dorme. Dormiu? Agora eu vou jogar aqui, ó. Litseed já pra recuperar um pouquinho da vida do Bulbasauro. Na sequência a gente vai de chicote de vinhas, claro. Boa. Boa. Eu acho que o Bulbasauro vai evoluir também, gente, se a gente bobear aqui, tá? Vai no hip. Ó, o Poison Powder também era bom, né? Vamos ver quanto que vai dar de ataque isso aqui. Não é nada efetivo, né? Vamos, cara. Se você ganhar essa, vai ganhar um XP bacana, vai. Bora, 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 Bulbazinho. Mais um ataque. Epa! Ele usou uma poção, velho, pra acordar ele. Ah, não! Ah, tá de sacanagem, velho. Ele usou um Restore, velho. Tá, vamos fazer ele dormir, gente. De novo, tá? Ainda bem que eu tenho o Litseed pra ir me acompanhando aqui, velho. Dorme. Desviei do ataque, ó. Esse Bulbasauro é demais, velho. Boa. Ah, na verdade... Enfim. Não consigo fazer ele dormir agora. Ah, ele desviou. Ele que tá desviando também, velho. Eu deveria ter atacado ele pra matar logo, né? Vamos, Divine Whip. Só vai de ataque rápido agora, cara. Ou é, mano? Vai, vai. Acaba com ele, acaba com ele. Aê! Boa, gente! Cara, não foi uma batalha difícil, mas foi trabalhosa, né? E aí? Quase, galera. Quase nível 17. Eu acho que ele já vai evoluir no próximo nível, tá? Inclusive, por isso, eu vou até... Colocar ele aqui na frente do Pikachu, gente. Pra ele entrar na batalha antes, tá? Tem um outro Abra ali, ó. Bom, agora que a gente já tem um Abra... Também não adianta ficar usando... Capturando outros, né? E vocês duas aí? Deixa eu só descer aqui pra baixo. E aí, marinheiro, papai? Beleza! Vamos pra batalha, então? Tem mó cara de ter Pokémon aquático, hein? Sailor. É, deve ter, hein? Tentacool! Boa! Então, agora sim, Bulbasauro. Agora você vai ter a chance de... Upar de nível, pelo menos, hein? Tá, eu vou Divine Whip. Bora! Toma! Mais ou menos, né? Vai, Bulbasauro! Super Sonic! Ih, rapaz! Me deixou confuso, droga! Isso não é bom. Boa, pelo menos acertei ele. Se eu acertar mais uma nele... A gente leva, hein? Ataque ácido. Eita, pega! Special Defense diminuiu, né? Boa, garoto! Tentacool já era. Nível 17! Grande Bulbasauro! Será que ele vai evoluir? Ou é no nível 18 que ele evolui, gente? Não lembro, tá? Vamos ver. Vamos ficar na expectativa. É, eu acho que é nível 18. É nada, velho! Olha isso! Bora, Bulbazinho! É você, hein? Uh! Bem que eu senti que ele tava fraco, gente. Ai, Vissor! Caraca, mano, abriu o bagulhinho! Mano, que da hora, que da hora! Bom, preciso nem falar, né, gente? Agora sim, a gente tá com uma criatura um pouquinho mais forte. E agora, se eu não me engano, é só no nível 30 que ele evolui, tá? Oxe! Tô na boa aqui, cara. E aí? Growlite! Vamos tentar capturar esse... Não vou jogar nada, gente. Só vou de pokebola. Vou tentar três vezes. Não der... Não deu! E é nosso! Ah! Isso tá difícil, hein, cara? Vai! Calma! Ah! Você que me atacou, cara? Você fugiu? Vai entender, né? Um abra pequenininho. Mais um Growlite. Tô desviando deles agora. Eu vou lá pra cima. Cara, esse aqui é grandão, ó. Tá. Eu vou lá pra cima antes. Porque o nosso caminho é lá pra baixo, né? Ó o pequenininho aqui. Esse eu quero, esse eu quero. Uma coisa que eu não sei, gente. Nesses itens que dá pra gente usar pra facilitar a captura do Pokémon, por exemplo, isso aqui, tem item certo pra cada tipo de Pokémon. Eu nem li o que tá escrito ali, mas... Eu acho que talvez tenha, né? Enfim. Rache. Boa! Bora, Growlite! Tem que ser meu, hein? Pô, velho. Tá difícil se... Essa captura tá difícil, hein? Nossa, excelente. Excelente. Um, dois, três... Fechou. Mano. Perfeito. Vamos lá, hein? Um, dois, três... O certo era usar a Great Ball, né? É que eu tenho poucas, eu não quero gastar. Mas como ele é laranjinha, deve ser mais difícil mesmo. Um, dois, três... É nosso. Aê! Uh! Finalmente! Rowlite! Opa! Opa, opa, opa! Pidgey evoluiu pro nível 18, gente. Pidgey evoluiu. Abra foi pro nível 12. Será que ele vai evoluir? Ah lá, galera. Duas evoluções em um vídeo. Bora, Pidgey! Se torne um lindo Pidgeotto. Perfeito. Ou uma pergunta. O Pidgeotto não poderia... A gente não poderia usar ele pra voar por aí? Beleza, tá lá. Um Pokémon com uma natureza amigável, contudo, ele irá latir fortemente pra qualquer coisa que invadiu o seu território. É um cachorrinho fofo. Ih, que pega fogo, né? Ahn... O que eu tava falando, gente? Gente, ó... O Pidgeotto não dá pra gente usar ele pra alguma coisa? Eu vou colocar ele pra fora da Pokéball só pra ver, ó. Porque ele é grandão, né? Super Potion. Ah, mas não dá, né? E na minha parte aqui também o Charmander. Deixa eu ver... Na verdade, não é aqui que a gente vai. A gente vai em Bag, Itens... Cadê os itens? Um Pokémon Medicine Pocket. Eu vou usar um Revive no Charmander. Valeu. E eu vou usar uma poção no Charmander. Perfeito. Vambora. O que que tem pra cá? O que que tem pra cá? Não sei. E, pessoal, eu tô olhando no mapa porque, cara, sinceramente... Eu não lembro nada desse jogo aqui. Então, não sei se a gente tem que ir pra cima ou pra baixo agora. Saffron City ou Vermilion. É, teoricamente, a gente vai pra Vermilion, né? Mas, eu quero entrar aqui só pra ver o cara me barrando, né? É. Tá. Tá. Tá com sede, né, cara? Beleza. Era só pra ter certeza que a gente não poderia subir. Vambora, então. Pidgeotto. Ó, Flying Pidgeotto. Tem outro ali. Outro Grouchy aqui. Nossa Senhora. Quantos, né? E bora batalhar porque é pra isso que a gente tá aqui, né? E eu quero muito evoluir o meu Charmander ainda hoje, se der, né? Só que ele tá apanhando muito na batalha, gente. Então, eu vou tentar uma estratégia boa. Se bem que é um Bellsprout, então... É a chance do Charmander prevalecer, velho. Boa. Nível 15 também. Só que esse Ember é um ataque de floresta. fogo muito sem vergonha, velho. Muito sem vergonha. Olha aí, ó. Nenhum Pokémon de planta ele não mata, velho. Poxa. Deixa o meu Charmanderzinho em paz, cara. Olha lá, Charmander. Boa. Bellsprout já era. Hehehe. É nóis. Esses dias eu vi um Bellsprout no mercado pra vender, gente. Igualzinho. Na verdade, era uma planta igualzinho o Whipping Bell. Muito louco. Muito louco. Você? Vamos batalhar também porque eu quero evoluir agora o meu Charmander e aparecer ali um Jigglypuff. Bonitinho também. Então tá, bora. Eu acho que ela tem Pokémon de planta... Ah não, Charmander. Olha, pra não ficar uma batalha meio meio entruncada aqui. Eu vou colocar o Psyder aqui agora só pra ver. Opa, eu coloquei item? Não, Pokémon. Vamos ver aqui o que o Psyder com o seu jato d'água consegue fazer, né? Volta, Charmander. Esse Psyder aqui é um sarro, né? Usou o Scratch. Nós temos aqui o Water Gun. Vai. Uh! Eu acho que mais um ataque ele morre, né? Boa. Vai, Psyduck! Boa, garoto! Já era o Charmanderzinho. E aí? E o Charmander evoluiu? Não, né? Que pena, gente. Que pena. Cara, eu acho que vale a pena capturar esse Jigglypuff aqui, ó. Jigglypuff é legal também, né? Que bonitinho. It's huge! Ele é grandão, ó. Tá, eu vou usar Great Ball. Não vou dar nada pra ele. Quer me bater, rapaz? Oh, errei. Mano! Eu odeio esse sistema de jogar Pokéball, gente. Ele é muito ruim. A gente mira certinho e não vai. Ah, Jigglypuff! Segura essa, mano. Ô, balãozinho. Vai. Foi quase perfeito a lançada da Pokébola, né? Ô, Jigglyzinho. Perfeito. Nossa, excelente. Um, dois, três. Ah, moleque. Boa. Eu acho que eu não tinha o Jigglypuff ainda na minha Pokédex, então foi válido, né? O Abra tá up... Ah lá, o Charmander evoluiu, gente. Nossa, o Pikachu tá muito forte, véi. Thunderbolt! Opa, 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 opa. Ah, não. Tá, o Thunderbolt, na verdade, ele é mais forte do que o Thunder Shock, né? Mas não é tão forte quanto o Thunder. Vamos trocar pelo Thunder Shock, é a mesma coisa, véi. É a mesma coisa, praticamente, é um ataque de choque mais forte. Choque do Trovão, vamos lá, hein? Abra chegou no nível 13 e o Charmander vai evoluir. Tá lá, gente. Nossa, que da hora, véi. Nossa, que bonito! Que orgulho! Aí sim, moleque, aí sim, hein? Tá aí, galera, lembrando que o Charminion é meio revoltado com a vida, né? Tá? Lutas pesadas, né, podem deixar esse Pokémon mais excitado. Quando é excitado, ele pode respirar, exalar, é, exalar, né, chamas insanas. ou bater no seu treinador, né? Ó o Digly Puff aí na Pokébola. Legal, galera, legal, hein? Pegar a Pokébola. Paralyze Hill. Growlite, dá licença. Vamos descendo, chegamos. Olha quem está aqui! Tá, acabei de pegar um Squirtle que estava sempre se metendo em confusão. Eu acho que ele precisa de um bom treinador. Ah, eu, eu. O que você acha de... Ah, droga, ela quer que eu tenha pelo menos 60 Pokémons para eu ter ele, gente. Quantos que eu tenho, afinal? Deixa eu ver quantos Pokémons capturados a gente tem. Vou abrir a Pokébox. 56! Cara, eu tenho que pegar mais 4. Vamos pegar aqui e vamos voltar lá, ó. Bora, vamos nessa. Olha só, pelos meus cálculos, a gente já está com 60 Pokémons. Será que ela vai deixar esse Squirtle com a gente? Vamos ver. Hum, ó, chamou a atenção. Ué? Mano. Tá, eu não sei por que que ela não quer me dar o Squirtle. Mas, ok, eu vou continuar tentando aqui, gente. Eu vou dar um rolezinho na cidade, vou tentar. E a gente volta no próximo vídeo aí tentando ter esse Squirtle na nossa equipe, fechado? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, valeu, até a próxima. Fui, é nóis! Tchau,